Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, tenham passado bem essa virada de ano e hoje é nosso primeiro dia aleatório, que inclusive eu esqueci de colocar um campo de perguntas pra vocês fazerem pra esse vídeo. De onde eu vou tirar as perguntas? Eu vou caçar aqui, eu vou pegar piques de um centavo, vou pegar meus e-mails, vou pegar perguntas que eu não respondi, tem que ser assim, tem que se virar, não é verdade? Quer participar? Dessa vez vai ter um post aí, é só deixar sua pergunta pra responder, beleza? Então vamos lá, tirar essas dúvidas, duvidosas. Então vamos lá, vou pegar aqui um e-mail que o irmão Rafael me mandou, e é uma teoria sobre o sobrenome dos D e sobre Monkey de Dragon. Sabendo que Dragon é um D, de acordo com o que Lau disse, que os D sempre trazem a tempestade, será que o Dragon sabe toda a verdade sobre tudo que envolve os D? Será que ele descobriu como usar o poder que envolve os D, que no caso seria envolver-se em tempestades? Isto pode ser chamado de poder? Cadê a teoria? Ele mandou um monte de perguntas e falou que é uma teoria, baseada em nada. Imagina o irmão, irmão, imagina o irmão indo pra Argentina, e ele chegar lá e falar, eu sou o irmão, e o cara pergunta, irmão de quem? Ele falou, não, eu sou o irmão de quem, demônio? É bom, vamos lá, eu vou tentar responder as suas perguntas teóricas aqui. Será que o Dragon sabe o que é o D? Eu gosto muito da citação que foi apresentada ao Dragon, uma citação que é basicamente uma frase do Roger. As três coisas que não podem ser interrompidas, isso dá indícios realmente que eles tiveram um encontro que o Roger pode ter contado pra ele, que o Roger de alguma forma influenciou o Dragon quanto ao exército revolucionário. Se o Roger contou para o Barba Branca, por que não contar para uma outra pessoa? Não acho que eles mantiveram qualquer tipo de segredo e falaram, não vamos contar para ninguém. O próprio Ray queria contar pro Luffy, pra todo mundo, o que era o tesouro One Piece? Conta toda a verdade, eles não quiseram, eles recusaram. Então, não é um segredo que eles esconderam, e ele pode sim saber tudo sobre a vontade dos D, ligado diretamente ao Roger. Foi influenciado em God Valley? Foi influenciado após o retorno de Roger? Temos um gap ali, depois do Roger deixar a tripulação até a sua execução de quase um ano, onde ele conheceu a Roji, teve o Ace ali e depois foi se entregar. Então, nesse ponto, basicamente pode ter surgido a conversa entre Dragon e Roger, e aí ele aprendeu sobre os deles, sobre esse poder que pode envolver realmente as tempestades, um poder oriundo, quem sabe, do próprio Joy Boy. O Tizio perguntou aqui, qual forte seria o Zoro se ele não focasse em ser apenas um espadachim, e sim um lutador mais versátil como o Luffy, talvez tivesse comido, quem sabe, uma Akuma no Mi? Seria mais forte do que ele é como espadachim? Tudo dependeria do sonho que ele teria nessa forma. Sabemos que o Zoro tem essa limitação de ser um espadachim, de ser um lutador que utiliza somente suas lâminas. As espadas são uma extensão do seu corpo. É como o Mihawk, acho que o Mihawk, talvez o Vista, sejam poucos personagens que tem essa mentalidade de realmente ser um espadachim, com o Zuki Oden. Quão forte o Zoro poderia ser, tudo dependeria de qual sonho ele teria. Ele quer ser o maior espadachim do mundo. Entenderam? Depende dos sonhos, da força de vontade. O Zoro tem um potencial ilimitado como qualquer outro personagem, como seria o Sanji se ele também utilizasse seus punhos, se ele tivesse uma Akuma no Mi. Tudo está diretamente ligado à caracterização desse personagem. O Zoro foi feito para ser um espadachim. Quão forte ele poderia ser, poxa, tão forte quanto um Barba Branca, tão forte quanto um Akainu, tão forte quanto um Buggy. O Buggy sola o Zoro, não é verdade? Tem que superar o Buggy em algum momento. Então, depende da construção, tá bom galera? Não é só falar, o Zoro poderia ser o personagem mais forte do mundo, porque é bem especificado que em One Piece tudo tem a ver com seus sonhos, quantas batalhas você passou, como é que é o seu desenvolvimento. Se você tirar tudo isso, não tem a marra, é infinito. Então, você pode colocar o Zoro aonde você quiser. Luiz e Davi, muitos dizem que o Luffy irá repassar ou entregar de volta para Shanks o Chapéu de Palha, mas, será que não há possibilidade de ele deixar o Chapéu na Última Ilha junto com o One Piece quando ele encontrar? Ô Luiz, essa possibilidade, muito ignorada até pela fandom, é bem real, bem real. Vou falar uma coisa aqui para vocês, eu tenho muita vontade de fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, depois eu faço, por favor, deixem até nos comentários. Mas é sobre um anime dos anos 80, se não me falem a memória, 1982, chamado Tayonoko Esteban, ou A Cidade de Ouro, uma viagem em que temos o personagem protagonista Esteban. Galera, o One Piece e esse anime são espelhados em diversas coisas. Temos esse personagem que inicia numa cidade portuária, e o personagem que inspira ele, o Shanks do Esteban, o salva do mar da mesma forma e entrega um amuleto para ele. Temos uma civilização antiga, temos armas ancestrais, essa civilização foi completamente destruída, e esse amuleto é uma coisa que ele recebeu desse Shanks da sua jornada, e no final, para ele abrir os portões da cidade dourada, olha aí, já começa muita coisa legal, ele tem que utilizar esse amuleto, então ele era a chave para abrir os portões. Vale lembrar que as armas utilizadas, essa civilização mega avançada, foi destruída, porque eles utilizavam o sol, sim, isso mesmo, utilizavam o sol para canalizar a sua força, e utilizavam isso como armas. Então se vocês querem, depois eu faço um vídeo mais detalhado, mas respondendo a sua pergunta, sim, talvez o chapéu de palha, tenha até alguma importância, a ser utilizada lá na última liga, por que o Roger? Porque ele deixou o chapéu lá com o Shanks, o Shanks não foi com ele, ele precisava do chapéu, para abrir lá o forno, e pegar a carne, o tesouro One Piece, que é um pedaço de carne, tá bom? Mas, muita coisa legal, ligado aí, que pode talvez, sei lá, dar spoilers, do que vai acontecer mais para frente na série. O Lucas Hack, ele não é muito novo, mas também não é muito das antigas aqui no canal, por isso ele quer perguntar, quem é aquele cara que aparece rindo, na intro do SBS, ele estava vendo os vídeos antigos, e reparou que tem um cartaz de procurado dele também, essa figura aí sou eu, meu amigo, se você não sabe, eu apareci em One Piece, uma homenagem aí, de Itiro Oda, para o meu canal, episódio 51, pode assistir lá, eu apareço como um jurado, um figurante, na série de One Piece, você pode criar um canal de One Piece, você pode fazer teorias de One Piece, você pode fazer qualquer coisa, mas você não vai aparecer no anime, somente eu, então, então é eu, acharam eu aí, no anime, por isso que eu coloco na intro, é sempre eu, tá bom? Luiz M2, em um vídeo antigo meu, eu falei que o Almirante Green Bull, poderia ter o ator Toshiro Mifune, como principal inspiração, para o nosso Almirante Vaca Verde, levando em consideração, que Toshiro Mifune, interpretou Miyamoto Musashi, nos cinemas, qual seria a chance do Green Bull, na verdade, ser um grande espada, em vez de ter uma Akuma no Mi, como muitos especulam? Bom, para quem não sabe, todos os Almirantes, e outros personagens, mas principalmente os Almirantes, são inspirados em atores, muito famosos, lá do Japão, ao qual o Oda é fã, Toshiro Mifune, é um personagem, que pode vir a inspirar, o Vaca Verde, inclusive, o Oda já desenhou ele, numa capa de volume, dizendo que aquele seria, o Green Bull, tem ele desenhadinho, com dois chifres, bem interessante, pode ser a inspiração, desse personagem, ele interpretou Musashi, mas tem outro personagem, muito emblemático, que ele interpretou, também, chamado, Yodimbo, e curiosamente, temos um filme, chamado, Satoichi Encontra Yodimbo, Satoichi, para quem não sabe, é o personagem, que inspirou, o nosso, Fugitor, exatamente, um personagem, criado pelo ator, Shintaro Katsu, então, tem esse filme, ao qual os dois personagens, aparecem juntos, e quem sabe, eles não vão aí, para o ano, considerando que o Oda, traz bastante desses atores, para o mundo do One Piece, a exemplo, o ator que fez, o Akainu, fez muitos filmes, sobre a Yakuza, você pode ver, que o Akainu, tem aquela tatuagem, tem aquela, está sempre vestido, realmente parecido, com o mafioso, temos o Kuritanaka, que inspirou, o Kizaru, se você for olhar, também, essa representação, dos dois personagens, é bem parecida, podemos ter, sim, essa coisa de Yodimbo, ou mesmo, de Musashi, trazendo para o Green Bull, sendo um espadachim, e não à toa, esse vínculo dele, com o Fugitora, pode ser muito maior, do que imaginamos, e vir diretamente, desse filme aí, que se chama, Satoichi Encontra Yodimbo, legal né? Rock Fotograf, se o Oda, quisesse trabalhar Shiki ainda, ele seria facilmente, um dos imperadores? Sim, com toda certeza, o Shiki, é daqueles casos, em que, os poderes, são absurdos, tipo o Fugitora, Fugitora, ele tem uma fruta, cavala, eu adoro os poderes, o cara invoca meteoros, o cara levantou, uma cidade inteira, destruída, o que ele pode fazer? Ele pode puxar, o Enel da lua, o Shiki teria, mais ou menos, o mesmo poder, ele pode levitar montanhas, e arremessar, em qualquer ponto, são poderes difíceis, de se lidar, porque, o voo, no caso do Shiki, tornaria um tanto, quanto complicado, One Piece, é uma série marítima, uma série sobre o mar, apesar de se passar, geralmente em terra, nas ilhas, ter um personagem, que voa, torna as coisas, um pouco complicadas, realmente, de se lidar, B18, meu top 5, personagens mais fortes, vivos de One Piece, se você me perguntar, a semana que vem, muda tudo, toda semana, está mudando, personagens mais fortes, mas eu vou colocar aqui, meu top, vamos lá, quinto, Garp, não ignorem o Garp, Garp é muito poderoso, está nativo, ali ainda, comendo seus biscoitinhos, um soco dele, pode devastar, qualquer um, quarta posição, quem eu colocaria aqui, definitivamente, eu colocaria, o Barba Negra, não dá, para ignorar ele, com aquelas duas frutas, aquelas duas habilidades, para lá, de poderosas, terceira colocação, eu colocaria quem, nossa querida Big Mom, Big Mom, que sofreu apenas um arranhão, até agora, lutando contra o Kid, e o Lau, é um monstro absoluto, lógico, que não se aplica, depois temos, Kaido, a criatura mais forte, viva, lutou com 387 personagens, e está bocejando ainda, apesar que o Luffy, está encostando ali, o Luffy derrubando ele, ele vai, subir algumas escalas, de poder aí, mas, e na primeira posição, Shanks, o Ruivo, não consigo ver o Shanks, não sendo o mais forte, da série, atualmente, meu Head Cannon, minha teoria, baseada em nada, fonte, vozes da minha mente, é que o Shanks, é o Roger, dessa era, que ele inclusive, vai utilizar, o Kumurasai, o golpe, a versão dos deuses, que Roger utilizava, seria fantástico, eu gosto muito do Shanks, e eu acho que ele é o personagem, mais forte da série, nesse momento, porque eu não coloquei o Luffy, porque é clichê, porque o Luffy vai ser mais forte, que todo mundo, agora se o Zback voltar ativa, opa, aí tem que conversar, eu acho que, na minha humilde opinião, ele é o personagem, mais forte vivo, se ele voltar ativa, aí por enquanto, Cid Martins, em Boku no Hero, existe uma individualidade, em que o vilão, gente, o criminal, transforma tudo que ele toca, em elasticidade, inclusive, o ar, acha que o despertar do Luffy, pode ser algo, na mesma linha de pensamento, acredito que sim, e se, Boku no Hero, trouxe uma coisa, que o Oda já tinha em mente, eu tenho certeza, que ele vai acabar mudando, alguns detalhes, para não ficar, tão parecido, convenhamos, que os poderes do Luffy, são engraçados, e são tanto quanto, básicos, como vai ser o despertar dele, vai ter alteração de ambiente, bom, o que vimos até esse ponto, com o Kid, e o Lau, que trouxeram talvez, algumas novidades, sobre você expandir, o limite do seu poder, com o Kid magnetizando, outras pessoas, ou qualquer coisa, que ele toque, ele consegue passar o poder, ele é o eletroíma, ele consegue fazer a pessoa, se transformar, no eletroíma, o Luffy vai fazer o que, transformar as pessoas, também em borracha, quem sabe a pessoa, fica molenga, vai ter alteração de ambiente, tudo isso pode vir, de fato, acontecer, e essa linha do Gentle Criminal, é bem legal, para a teorista de plantão, dar um confere, e tentar fazer, aí o seu headcanon, a sua linha principal, de como vai ser, o despertar do Luffy, não acho que teremos, algo completamente novo, acho que realmente, Luffy, pode ter um poder inédito, com essa coisa, aí de Joy Boy, caso, ele se torne, ele seja realmente, Joy Boy, mas o despertar do Luffy, não tem como ser, tão diferente dos outros, a não ser, a não ser, que a Gomu Gomu, tenha algo a mais, aí por trás, não atua, Shanks, roubou ela, de um navio, do governo mundial, vamos lá, André Luiz, o que eu acho que aconteceu, na luta dos revolucionários, versus almirantes, sabemos que algo ruim, aconteceu com o Saba, mas, e os outros, e o Kuma, muito legal, essa luta, que tivemos, Grimbu, e o Fugitora, lutando contra os revolucionários, e eu creio, que os almirantes, saíram vencedores, vimos o Fugitora, depois de um navio, com alguns curativos, estava bem, apenas alguns, arranhões, o Saba se deu mal, eu acho, que os outros Revos, tomaram uma leve surra, mas conseguiram escapar, talvez, naquele ponto, eles nem estivessem, para lutar, e sim, para resgatar o Kuma, conseguiram fazer isso, de alguma forma, eu acho, que o Kuma foi resgatado, eu não creio, que o Oda, vai deixar, esse personagem sofrer, dessa forma, temos, um fator X, no meio dessa luta, que era a presença, da Jared Bonny, ela pode ter resgatado, o Kuma, também ter ajudado, de alguma forma, os Revos, a escaparem, sobrando apenas, para o Saba, assumir toda a bronca, aí, dessa invasão, Yoshikage Kira, quer saber a minha opinião, qual o melhor dos Dark Souls, qual o melhor chefe, da franquia, tem muita coisa legal, em Dark Souls, o que eu mais joguei, sendo bem sincero, foi Dark Souls 3, então, acabou se tornando, o meu favorito, porque temos muitas respostas, eu adoro a lore, que envolve Dark Souls 3, meu chefe, favorito, sem dúvidas, devorador das trevas, Medir, a luta contra o Medir, contra aquele dragão das trevas, é simplesmente fantástica, desde o cenário, que se passa, aonde exatamente, o Pygmail furtivo, encontrou a Dark Souls, se você, não saber disso, então, dê um confere, na luta do Medir, você vai ver, que é o mesmo cenário, aonde a Dark Souls, surgiu, e um outro boss, que eu gosto muito, principalmente, por conta de um pequeno detalhe, colocado sobre ele, que muitos fãs, nem mesmo, sabem que existe, ou nunca viram acontecer, já tentaram, e falharam, miseravelmente, é o Ciralone, que é um boss, que é um samurai, que acontece, quando você derrota, o Ciralone, sem levar, nenhum dano, você não tomou, nenhum hit, ele comete, o Sepuku, ele se mata, de vergonha, muito legal, simplesmente fantástico, mas, tem muitos outros boss, que se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar horas, eu adoro, Dark Souls, e Bloodborne, sou um fãzaço, quem sabe, um dia eu faça um vídeo, da história deles, e você, qual os seus boss preferidos, da série Dark Souls? Legacy, sobre a ponte Tequilo Wolf, qual a explicação, de uma construção, que já dura 700 anos, e ainda não está, terminada, onde ela vai chegar? Talvez a ponte Tequilo Wolf, não seja feita, para chegar a lugar nenhum, é apenas um lugar, onde o governo mundial, manda seus presos, para fazer uma construção, sem fim, curiosamente, parece haver, duas pontes, uma Tequilo Wolf, que é a que, a Robin foi enviada, só que quando vemos, o flashback, do Roger, ele está, no paraíso, e Tequilo Wolf, fica no East Blue, olha que coisa curiosa, então, será que temos, outras pontes, que no final, podem vir a se conectar, e apenas uma, que estão sendo construídas, pelo governo mundial, eu tenho um vídeo, muito legal, para Tequilo Wolf, vou ver se eu faço isso, mas recomendo, você olhar, olha a jornada do Roger, o seu flashback, ele está, no paraíso, ele não foi, em nenhum momento, para o East Blue, e temos uma outra ponte, ali bem similar, que pode ser sim, uma segunda ponte, quatro mares, quatro pontes, todas se conectando, no ponto, o X, marco o tesouro, e é isso meus amigos, bastante pergunta respondida, espero que vocês tenham gostado, se divertido, e mandem suas perguntas, os links aí, na descrição, tá bom, até a próxima, valeu por assistir, fui. E aí